Oi pessoal, hoje três máquinas vão lavar, frigideiro rolematic 1970, a MANA NR09B e a essa aqui que é de cliente, mais um cliente me deu, que é a frigideiro FDD19, né? Vamos agitar aqui elas, vamos botar, vamos abastecer o dispenser centrífugo da MANA e da frigideira, tô falando dessa frigideira aqui, essa aqui não, essa aqui tem filtro, um pó aqui primeiramente na, eita, uma cagada, pronto, um pó aqui agora, aqui na MANA NR09B, tá bom, essa aqui não, essa aí tem filtro, painel bem parecido com o das LED, vou pegar aqui a LED 15, vou mostrar pra vocês a diferença, a LED 15 tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 e essa aqui só tem 3, né, LED 12, né, aqui, vamos lá, ligar a rolematic. Pega a MANA, Coloquei aqui um sabonete, pipê, limão, ligar isso aqui, né? Até que fim! Pra que se exagere aqui? Olha o tanto de fita que tem na máquina! bom, tira o protetor de paz dela, né, protetor de paz no lixo! Muita gente aí achando que era pá, né, meu filho? Vamos lá! isso aqui! Ela centrifuga com água, tá bom? Então é isso aí, gente, essa galerada aqui terminar de se entrepugar, é isso aí, gente, valeu, falou! Tchau! Tchau! Tchau!